A CIDADE NO BRASIL 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 Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contido. Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém, cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá somem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rogai que vive em paz Rogai que vive em paz Jerusalém E em segurança os que te amam Que a paz habite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Maria Alegra-te Ó Cheia de graça O Senhor É contido Amém 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 Eis a serva do Senhor, realize-se em mim a Palavra do Senhor. Amém. Amém. São os filhos de um casal de esposos jovens, feliz aquele Pai que com tais flechas consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Sem mácula e santos pelo amor Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo Para sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Em seu Filho bem amado nos dou Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo É nele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém És bendita Entre todas as mulheres da terra E bendito é o fruto Que nasceu do teu ventre Quando se completou o tempo previsto Deus enviou o seu Filho Nascido de uma mulher Nascido sujeito à lei Afim de resgatar os que eram sujeitos à lei E para que todos recebêssemos a filiação adotiva Maria alegre a te ouvir Ó cheia de graça O Senhor é contigo Maria alegre a te ouvir Ó cheia de graça O Senhor é contigo És bendita Entre todas as mulheres da terra E bendito é o fruto Que nasceu do teu ventre O Senhor é contigo O Senhor é contigo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Maria alegre a te ouvir Ó cheia de graça O Senhor é contigo É feliz És feliz Porque creste Maria Pois em ti a palavra de Deus Vai cumprir-se conforme Ele disse Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém És feliz Porque crês de Maria Porque crês de Maria Pois em ti a palavra de Deus Vai cumprir-se conforme Ele disse Aleluia Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso Ele quis que Maria, mãe de seu filho, fosse celebrada por todas as gerações Peçamos humildemente, cheia de graça, intercedei por nós Deus, autor de tantas maravilhas Que fizestes a Imaculada Virgem Maria participar em corpo e alma da glória excelente de Cristo Conduzi para a mesma glória os corações de vossos filhos e filhas Cheia de graça, intercedei por nós Vós, que nos destes Maria por mãe, concedei por sua intercessão Saúde aos doentes, consola aos tristes, perdão aos pecadores e a todos a salvação e a paz Cheia de graça, intercedei por nós Vós, que fizeste de Maria cheia de graça, concedei a todos a abundância da vossa graça Cheia de graça, intercedei por nós Fazei, Senhor, que a vossa igreja seja na caridade um só coração e uma só alma E que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Maria, mãe de Jesus Cheia de graça, intercedei por nós Vós, que coroastes Maria como rainha do céu Fazer que nossos irmãos e irmãs falecidos se alegrem eternamente em vosso reino Na companhia dos santos Cheia de graça, intercedei por nós Pater nostre, vies incelis Santificetur nomentum Adveni a treinuntum Fiar voluntas tua Sicut in celu et in terra Panem nostrum cotidianum Da nobis vodie Et imitem nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus De vitoribus nostris Et nernos inducas Intentacionem Sede libera-nos, amado Deus de infinita bondade Que nos destes a mãe do vosso filho como nossa mãe Concedei-nos que seguindo seus ensinamentos E com espírito de verdadeira penitência e oração Trabalhemos generosamente pela salvação do mundo E pela dilatação do reino de Cristo Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Amém